A BEMOS PAPAM Estamos em direto do Vaticano Onde o novo Papa acaba de surgir À varanda de Basília de São Pedro O chefe máximo da Igreja Católica Foi muito aplaudido pela multidão O Papa Francisco é argentino E vem substituir Bento XVI A decisão foi anunciada esta tarde Quando saiu fumo branco pela chaminé da Capela Sistina Por agora é tudo nesta reportagem em direto E cocô é poligarrafa Agora podes dizer que houve coisa aqui Só que Never Onde?